Bem-vindo. 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 Obrigado por assistir. Dê-la-proshe-se-ra-mohada, grihito-padokhe, dê-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá, dúri-karanê-shahyók. Tipo, como fazem? Qualquer coisas de todos os anos, dê-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá. Por isso, como fazem? Do Buda Amjadkaranba, dê-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá. Dê-vá-vá-vá-vá-vá. O que fazemos? Em um aluno, Então há algo que você conhece sempre que você tem. Mas o mesmo que você também conhece esse nome, A ideia de que possamos ter uma forma de alquinar. A ideia de que comessa, o que está dizendo é o que você toute uma parte nesse nome, Então, o que você conhece? E aí você pode fazer isso. Então, este é o seguinte, quais mais para vocês estão te conhecendo? Eles vão ter conhecido por sua vida, até que como você até precisa chegar a vida, são as famílias. Mas todos anos não tem no�res, mas todos os pais e a vida, Лs e cuore eles, com todos os pais, mas não tem no�res, mas uma vida no processo, mas depois de uma vida nesta. A vida por si pode ser feito, Então, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. E aí, meu amigo, eu fiz um novo processo, e se a gente tem um grande valor, a gente tem um grande valor para isso, quando você fez um novo processo de colesterol, você fez um novo processo de colesterol, assim eu fiz um processo de calo, de um processo de calo, quando você fez um processo de calo, O que significa que essa mensagem vira e ver o que podemos dizer? O que significa que há mais de tudo o que deve ter a respeito? Você não sabe que isso é, mas isso é o que você quer dizer. Porém, eles vão se transformar em todos os países. Então, eles vão se transformar em todos os países. Então, eles vão se transformar em todos os países. Você tem dois anos atrás. Você tem dois anos atrás. ou o gator, onde está o aspecto de se fazer esta lua, que seja um aspecto, que seja importante? Que seja importante em qualquer aspecto? Mas como você tem um aspecto de ser importante, ou seja, em um aspecto de ser importante, porque você tem uma parte... mesmo que este fato de ser importante o aspecto é importante? Que seja importante depois. Mas veja, o capítulo de 1 é o que você vê? É o que você vê? 1. 1. 1. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 12. 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 Então, você shouted at einen, você diz, e outros, você consegue correr muito, essa 9, t chemicals que você atéledge, você consegue correr. Então, você consegue correr a melhor dar as uma Gospel da Hande. Então, você consegue correr a alguma pessoa var Dieu criando. Ele fazer as informações, essa é um psycho 110� litros. Se diz que essauno logo é nunca mais does barreira. Quando você diz que essa unidade do acting classgged, Kesleyem, ficamos percentage độ menos. Enquanto isso, esse cando menos nadar. e como é que nós vamos fazer tudo, fumo, e como nós vamos fazer o presente, a gente tende muito, então é a gente quer fazer o que nós vamos fazer, é a gente quer fazer um grande e a gente quer fazer um novo mundo. Então vamos ver, que é que nós vamos fazer um novo dia para o nosso dia, um novo dia para fazer um novo dia, Então, vamos fazer isso. Então, quando você tem que ter um futuro de cada um país, você tem que ter um futuro de cada um país, você tem que ter um futuro e mais alto. Agora, nós podemos dar uma sorte de um futuro. Dorn no báat chauvai ke, tua dêr.